Olá, eu sou o Carlos e eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre o curso de formação de numerologia. E também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o curso de formação de numerologia pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que seguir passo a passo e que aliadas ao curso de formação de numerologia me ajudaram a aprender numerologia do básico ao avançado em 30 dias. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo é porque quer aprender tudo ou se tornar um profissional da numerologia certificado que impacta positivamente a vida de pessoas e é muito bem remunerado por isso. E eu sei muito bem o que é isso, pois durante muito tempo essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu achava que era preciso ter um dom especial para aprender ou trabalhar com numerologia. Pensava que os cálculos eram muito complicados e não conseguiria aplicar na vida real. Ficava confuso com tanta informação bagunçada na internet. Acreditava que era velho demais para aprender. Acreditava que trabalhar ajudando pessoas não dava dinheiro. Tudo que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja ter todo o conhecimento e suporte necessários para ser um profissional da numerologia capacitado para exercer a profissão. E a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o curso de formação de numerologia. O curso de formação de numerologia não é vendido no Mercado Livre e na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei, estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu Guia da Vez para Dominar o Universo. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o curso de formação de numerologia. E lembre-se, tudo isso só funciona com o curso de formação de numerologia. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link, compre agora, garanta o seu e não perca.